Próximo número 1, Vila Mix. Beba com moderação. Eu vou ver seu orgulho transformado em lágrimas, a sua sabra e caída. Mas sente no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Vem comigo, Vila Mix. Amém, Vila Mix. Que com amor não se brinca, o amor não se brinca, o amor não se brinca, o amor não se brinca. Ai, 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 ai O tempo passou E o que eu falei Você pode escrever Você pode escrever Amigo Cláudio, você entra na fama Pois é, amor E quem gostou dá pra então Eu vou te apresentar o melhor Tu já sabe qual é O complexo da penha Verdadeiro, fruteiro Vamos Tá tudo bem aí? Tá tudo ok? Firmeza? Bigodinho fininho, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, eu olhei pra mim Vem com o Jonas esticado pelo mix Senta, 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 senta Alô, Anderson, de São Paulo Senta, senta, senta Quando você for beijar alguém Pode testar o beijo em mim, tá? Pode testar E quando for beijar alguém Casta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Só dança na carradinha de lamentos Launa Prado Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso me fazer Cafuné no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem preciso apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a Copac Marina Ferrari Beijo, Marina E o alô, hein, alô Cê dá uma fama Antes de amar meu bem Trastece Alô Marquinhos, Aljubins Alô Marcos Alguém Casta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito Eu aceito esse emprego de cobaia Eu aceito esse emprego de cobaia Se liga como é que é Segunda rotineira Cê já sabe como é Estresse no trabalho Confusão com a mulher Tô conta pra pagar Prova pra estudar O estresse bateu A semana Quem tá solteira aí Levanta a mãozinha Vila Mix Hoje é sexta-feira E bora tomar É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo Caramba do Pernambuco É nóis, é nóis, é nóis Hoje é sexta-feira O contrário de oi É tchau E peraí Será que eu tô ouvindo oi Oi De quem sequer deixou falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué Mas não pra você Que falo que era pé Em uma semana Cê já falava em pé de mão Achou que terminar comigo Era uma mulher Tá aí, vai, vai Curtiu a liberdade O que ensamou Achando que ia me esquecer Mas só ouvia Cadê? Cadê? Cadê eu? Nessa hora o coração respondeu O arrependimento bateu Diz E lembrou de quem te amava, né? Alô, Carol É só de Belém, Carol Vem estudar o contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi É tchau Alô, Monique Olha só Vem estudar o contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi Foi mal, foi mal Bora, Bitu Se Lucas, Bitu é diferente O contrário de oi É tchau Vem cá, pai Vem, vem Se liga aqui na safada do José Vai Atenção, mulherada Atenção, mulherada Atenção, Bramix Eu te falei que ela é louca Diz caralho Rouba a sua cena Com o poder Dança aqui Essa menina Tem um mistério Quando ela empirar o bagulho Fica sério Que calma Mas não para de dançar Bota o bumbum pra relojar Chama-se minha Ó, Yuri, do Pai Tim Ah, Yuri, do Pai, do Pai Eu barulho que eu faz Quando eu comecei a pintar Tão nada Dona, dom Alô, Tata do Wilson Já Tão nada Suspeita É uma doga Mas quando eu comecei a pintar Chama-se minha Chama-se minha Chama-se-me O balanço Vai Vai Se para a mulher, vai sim Eu te falei que ela é louquinha, hein? É muito mal e molência que vocês, meu amigo E hoje ela tá nojo toda assim Fazendo um deboche para as recalcadas Se mexer, tu vai tomar, nem tenta copiar A tona da porra toda chegou Vai sentando nessa crença, desce nessa crença E a mãe tá na remolência Desce na crença, vai na crença Como é que é, Milamit? É muita mal e molência Mal e molência É muita mal e molência De Alviz? É muita mal e molência Mal e molência Olha o Marquinhos, olha o de Wings É muito mal e molência Desce na crença, vai Na crença, vai, vai É muita mal e molência Desce na crença Dá pra tocar no paredão Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma saudade boa na vida Tem uma pessoa que fez bem no passado E que você lembra dessa pessoa assim, ó É mais uma que a nossa Pro Brasil Escuta aí Você foi o meu primeiro amor De anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou Numa saudade boa Que guardei numa gaveta do meu coração Mas, mas, isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota E a minha também Mas lembrar de quem Fez a gente descobrir o amor Faz bem Faz bem demais, meus amigos Faz bem E pra um A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Fez bem E pra mim E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor E pra mim Na gaveta do primeiro amor E pra mim Quero ver ninguém parar daqui não, tá? Ninguém parar Tira o pé Tira o pé do chão Milami Tira o meu ar Fiquei sem chão Pessoal de Guar Suí Que cara tá lentinho Que quebra de latinho Flexiona fogo Ao som desse pontinho Que cara tá lentinho Olha que o flexiona fogo Ao som desse pontinho Que cara tá lentinho Quebra de latinho Flexiona fogo Você é o Thomas Martins Que cara tá lentinho Seja a cerca do mar Pessoal da turma Eu não sei se o motivo Mais da pinheta caiola Estou na onda embrasada Passou na pregadela Tô com grado naquela Tá demais isso aqui Pessoal de Pernambuca aí, ó Beijão, beijão Não pude irritar, tirou o meu ar Tira o pezinho do chão, vai, vai, Nereu Como é que é? Vai, vai Não pude irritar, tirou o meu ar Vila Mix, a Goiânia! Não pude irritar, tirou o meu ar Flexiona, povo, não pude irritar Essa já passa de mais de 12 milhões de visualizações no Youtube Meu coração pegou! Participação, Matheus Calanho Se liga aí, Vila Mix! Apertar de novo, vai, vai, vai E pode sentar na primeira cadeira do primeiro bar que você encontrar Pode pedir uma dose caprichada de vergonha na cara Você vai precisar Não pensou em nada Quando deu mancada E saiu por aí dando voltas em camas erradas Olha a besteira que você fez E nem virou amor Já virou Mix! Meu coração pegou! Tomou mirra de você Tomou mirra de você Tomou mirra de você Tomou mirra de você E você dando E você dando E já deu um percado total de mim Pra ficar melhor ainda tinha que ter mais deus calma né Tinha que ter mais deus calma né Tinha que ter mais deus calma Jonas e Chicago Bora cantar esse sete E pode sentar na primeira cadeira do primeiro bar que você encontrar E pode pedir uma dose caprichada de vergonha na cara Você vai precisar Não pensou em nada Quando deu mancada E saiu por aí dando voltas em camas erradas Olha a besteira que você fez E nem virou amor Já virou Ex! Meu coração pegou o ar Tomou mirra de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt por aí Como é que é lá? Meu coração pegou o ar Tomou mirra de você Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt por aí E você dando seus pt por aí Já é o pecado total de mim Meu coração pegou o ar E tomou mirra de você Meu coração pegou o ar Minha boca já tá dando os beijos aqui E você dando seus pt por aí Meu coração pegou o ar E você dando seus pt por aí Já deu percado total de mim Assim o nosso coração não pega Assim não pega É pra tocar no bar Se a Pilar Mix, Festival, Goiânia Cadê meu amigo Flávio, Central da Folha Temos junto, Flávio Vai pegar o Instagram do Brasil E nesse jogo eu não vou tá Depois não conversa, tá? Depois não conversa o negócio Assisti lá do can Vários não buscam pra me dar Marília Ferraz É Marília Com a metade no CBD Por fim, pra lá entrar Então a trem mentira É isso que eu tenho Dá uma empinadinha Estica a sua Bahia, Jamile Vem comigo Bota a rebola pra baixo Rebola pra cima faz um movimento novo Do convidado Dá pra ver se tá no chão, dá pra quicar devagar Não dá? Dá? Desce Quica, quica, quica Alan Jerry Smith Sucesso Jerry Smith Quica, quica, quica Coisa boa Eu precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Lucas Pinto Eu perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso não era Eu perdi você Como é que você faz o negócio dele E por as vezes Uma aventura por uma paixão Parece um negócio Um negócio desses E por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Cheguei, parei no Vila Mix Daqui fiquei, não tem mais pra onde Se é Vila Mix Festival Se é Vila Mix Festival Marquinhos Áudio Mix Alô Yuri do Pareta Aê Dereu Bora querido, bora querido É que eu queria muito O cara não me dá pra atenção Pedido por ela pra manter uma relação Dois dias nem conversa Eu decidi, não é à toa Que ela me joguei no mar Ela me joguei no mar Ela me joguei no cinto Ela pegou no meu cinto Vai, vai, vai No bailão E o popozão que eu choro O popozão Joga o popozão no chão, vai O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão, vai, 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 vai O barra do Jonas, o barra do Jonas Pedido por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Eu decidi, não é à toa Que ela me joguei no mar E o popozão no chão, o popozão no chão Joga o popozão no chão, vai, vai, vai O popozão no chão, vai, 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 vai Essa menina é do tipo que gosta muito de conversa Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Mas se despido deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira a minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Gosta demais E novinha safada simpática Deixou o Jonas com gosto de caro Mas vai, rebola pro pai Vai novinha, vai E descendo, e descendo Vai, rebola pro pai Vai novinha, vai E descendo, e descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem filha Pra quem foi maltratar a menina E hoje o Jonas estica a pia Vai, vai, vai E descendo, e descendo Vai, rebola pro pai Barabinha, vai Vai, mãe Rebola pro pai Cê gosta, hein? Cês gostam, né? Mais uma, que é nossa Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão E com atenção eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi As duas mãozinhas vão em cima Balançam pro lado e pro outro Quando o sorriso der Eu dou-lhe tudo É um pecado Você não tá sonhando Mas não chora agora Eu deixo inteiro Cada vez do amor Que tem no seu olhar Você vai me chinhar Seu peixe exclusivo Ela tem um do mesmo Amor Com a moça do espelho Porque eu só te tocaria Se fosse por você Por você mesmo Se fosse por você Porque eu só te trocaria Só te trocaria se fosse Se fosse por você Se fosse por você mesmo É o nosso espelho Muito obrigado, meu amigo Felicidade, tá mais um ano Meu terceiro ano aqui no palco principal Obrigado pelo carinho de todo mundo, tá? Eu tô gostando tanto de você Eu acho que você não tem noção Tá brincadeirado Pega, pega, não se apega Que você ganhou meu coração Ela não é que eu amo É que com ela Eu já tinha sempre uma frase garantida Ela não é que com ela Ela não é que eu amo É que com ela Ela não é que eu amo É que com ela Muito obrigado pelo carinho de vocês Um beijo, um beijo pra todo mundo Vila Mix Valeu, valeu, valeu Fiquem doce com Deus E até a próxima se Deus quiser Valeu Marquem os áudios Mix Põe a luz E quem gostou dá um gritão Aê Obrigado pelo carinho de mim Obrigado, Vila Mix Uh Meio coração pegou Amém